Conversando com um cliente pelo WhatsApp, um cliente com muito pouca prática, minha eletrônica, surgiram questões, surgiram perguntas que me deixaram embasbacados, que pra gente que lida com isso no dia a dia, as coisas são tão óbvias que você esquece que as pessoas podem interpretar tudo errado. Uma das perguntas que o cara fez foi o seguinte, se eu mostro a distorção, se eu mostro a distorção, toda hora se eu mostro a distorção, só que a distorção, a agulha tem um negócio que vai até o máximo, e posso estar em três quartos, dois terços do caminho, quer dizer, é muita distorção que está medindo, esse montão de distorção, quando não é a realidade. A realidade é que esse montão aqui, essa escala inteira, o ponteiro da direita, equivale a 0.1, desculpa, a 0.03, equivale a 30. Quando 0.1, ou seja, sem distorção, ainda é considerado high-end. Então, o 0.30, que é o que estão marcando aqui, distorção, que na verdade não é 0.30, que eu faço sempre a dedução, que 30 é a escala toda, é onde estiver o dígito 3. Estou sem um óculos aqui. É, não sei onde é o 3. O 3 está aqui. 30 é o dígito 3, mas você vê que está em 20 e alguma coisa. 22, 24. Mas eu digo para vocês que 15, ou seja, a distorção até aqui, esse ponto aqui, quando o ponteiro vem até aqui, essa posição aqui, até aqui, essa posição, deixa eu mudar para tirar da distorção, mexendo o volume. A distorção até aqui, nessa posição aqui, isso aqui, eu estou medindo tensão no momento, não estou medindo distorção. Eu estou medindo nível, para poder mostrar para vocês. Até aqui, é a distorção do notebook. É o chipset, é o integrado de áudio, é a convenção digital panalógica, é que faz essa distorção. Além disso, é que é a distorção do... Agora já passei para a distorção, tá? Que é a distorção do... do amplificador. que é 0,025, né? É 25 menos 15 ou 14. Então, está aqui o amplificador. Está aqui o amplificador. E o meu amiguinho aqui. E o meu amiguinho aqui. Né, meu amiguinho? Então, é isso. Você vê aqui, depende da escala. Está parecendo que é muita distorção por causa da escala. Se eu passar para a escala de 0,1, ou seja, até aqui no fim, ainda é amplificador high-end. Olha como é que é pouquinho que está marcando agora. E desse pouquinho, uma grande parte é do notebook. se eu mudar para a escala para a de 0,3, fica menor ainda. Eu cheguei à conclusão que eu devia medir com essa escala aí. Para as pessoas entenderem melhor. Está vendo que a distorção é pequena? Olha aí, ó. Quando eu digo que a distorção é próxima de zero, as pessoas têm dificuldade de entender quando eu estou nessa escala aqui, ó. Porque, poxa, isso tudo... Você não está me entendendo? E aí eu vi como é que o cara estava desentendendo ou como ele estava entendendo que era um desentendimento da coisa. A gente se acostuma de uma forma de tanta forma com as instrumentais, as medidas. E não passa pela cabeça da gente que as pessoas vão ter essas dúvidas. Pô, mas essas dúvidas são justas e óbvias e consequentes, né? Eu vou agora outra coisa que você tem que perceber é o seguinte de distorção que eu comento com vocês. Não usem 4 ohms. 4 ohms aumenta a distorção. Vou bater a chavinha de 8 para 4. Está vendo essa chavinha aqui, ó? Nessa posição é 8 ohms. Aqui é 4 ohms. Olha o que acontece com a distorção. Presta atenção. 8, 4. Olha como é que ela sobe. 8 ohms. 4 ohms. É muito mais distorção. Na escala de 0,03 se eu passar para 4 ohms ele estoura a escala. Está vendo? se eu pegar aqui uma escala que indique menos 0,3. Mesmo assim quando passa você vê a diferença. Mas vamos voltar para a escala de 0,3 que eu quero te mostrar o notebook. Vamos abaixar isso aqui. Vou tirar esses fios aqui que estão indo para o amplificador. Vamos ver se consigo uma maneira de tirar o sinal do notebook para vocês verem ele aqui. Pronto. Peguei um cabo aqui no próprio amplificador. o notebook o som está saindo no conector de fone vem alimentar a entrada do amplificador. Eu peguei aqui mesmo. Quer dizer a entrada do amplificador está ligada no sistema teoricamente carregando a impedância de entrada do sistema na indutância e reatância do próprio sistema amplificador. Entrada Então você repara eu aqui estou tendo uma indicação é o rabinho é o rabinho é é o rabinho que tem aqui é pega o rabinho mil pega Então eu estou injetando esse conector aqui ele vem esse mesmo cabo aqui mesmo entrada que estava antes o sinal que eu recebo das cargas resistivas aqui está indicando o nível de sinal está certo nível aqui a escala de um volt estou com setecentos e poucos milivolts RMS 700 milivolts RMS mas como o aparelho aceita que eu não esteja com um volt exatamente ou seja não é necessário que eu tenha escala plena nesse instrumento para medir você vê escala plena vou botar uma escala menor e agora vou controlar o volume vou ter que controlar o volume ali não vale a pena ah não aqui mesmo controla aqui mesmo eu boto escala plena escala plena a distorção está lá 15 mais ou menos 16 na verdade se eu passar para a escala aqui indica a mesma coisa agora vou aumentar o volume todo indica a mesma coisa o volume agora vou abaixar o volume estou baixando está em nível indica a mesma coisa agora vou aumentar o volume vou mudar até a escala vou mudar até a escala vou botar aqui nessa escala aqui bem baixinho nessa escala indica um pouco mais vamos ver aqui nessa escala escala inteira mesma coisa ou seja a variação na dependência do volume a variação da distorção é pequena o notebook ele distorce menos quando você está com o sinal no máximo por conta da conversão na lógica digital dos cálculos da indutância de capacitação do filtro de saída foram todos feitos calculados cravados nessa tensão o resultante disso é que você tem menos distorção no máximo então o que eu estou mostrando aqui para vocês é a distorção do notebook os 15 que eu te falei que tem que se mudar a escala fica pequenininho dependendo da escala que usar é quase nada está certo então se o notebook é 15 tudo que aparecer maior que do notebook um vinilho vamos para 30 volts olha lá a escala 0,03 nós estamos isso aí mas poxa a distorção grande está escala toda eu mexo na escala olha aqui como é que é pouca distorção olha aqui entendeste agora aqui nessa escala de 0,1 ou seja o máximo é 0,1 com a agulha até aqui ainda é considerado raíndice quando passar é que deixa de ser raíndice então você vê o que falta para ele chegar aos limites olha como é baixa a distorção olha o que falta para chegar no limite falta isso tudo para chegar no limite está entendido vocês? então aqui nós temos FFT transformada de furria o que ela mostra para vocês são a fundamental e os harmônicos ou seja a fundamental é essa barrinha que você está vendo aqui são esses mil ciclos dali para adiante ele vai te mostrar dois mil três mil quatro mil cinco mil o primeiro harmônico que vai aparecer já é o segundo harmônico olha é dois mil aqui três mil quatro mil cinco mil seis mil sete mil oito mil vou aumentando o volume para a distorção da presente repara aqui é basicamente só o segundo harmônico vou aumentar mais está no máximo já viu? quer ver com quatro homos? quatro homos muda tudo eu dou menos do que eu imaginei de repente eu estou com o volume muito baixo aqui no notebook não está certo tem que ver a equalização porque se a equalização estiver errada invalida tudo tudo fica invalidado está tudo invalidado aquela equalização fora que eu estava ouvindo música invalida tudo então estamos aqui já olha lá crescendo o segundo harmônico deixa eu mudar para quatro homos mudou pouco mudou muito pouco a distribuição dos harmônicos agora a distorção sim como o equalizador estava errado a distorção pode ter mudado vou tirar o FFT daqui que não está interessando mais já te mostrei é off pronto não tem mais FFT vou botar poucos ciclos aqui meu Deus mais ou menos mais ou menos resultado bem bem semelhante um pouco menos mas problema de contato aqui então está aqui menos 0,005 e variando está certo desculpa eu estava ouvindo música e aqui curtindo as minhas músicas aqui geralmente eu dou um pequeno reforço no grave no agudo que fazia a curva de loudness de audibilidade do ouvido humano que só consegue ouvir os agudos e os graves em volumes baixos se você tiver reforço nos graves e reforço nos agudos para você ter essa audibilidade como eu ouço aqui em volume relativamente baixo as minhas audições particulares eu uso o equalizador para poder usir baixo ouvir baixo se eu aumentar o volume eu não preciso mais aí minha captação minha sensibilidade vamos dizer assim para minha sensibilidade para frequências baixas e altas é a mesma no passado havia um botãozinho no painel dos aparelhos chamado loudness era compensação de audibilidade e ele era ligado esse botão ele era ligado ao botão de volume do botão de volume do aparelho até mais ou menos 75% não até 50% mais ou menos do volume o loudness atuava ou seja com volumes baixos havia reforço de graves e agudos depois deixava de atuar tinha um tap no potenciômetro um tap no terminal extra ligado na metade do cursor e isso aí fazia com que se desativasse o circuito de loudness de audibilidade na medida em que seu volume fosse aumentando porque o ouvido humano em volume muito baixo ele não ouve bem direito grave nem o agudo a filmadora sim ouve então eu posso filmar em linear sem problema porque a filmadora ela pega o grave agudo quem não pega o grave agudo é o meu ouvido humano que é preciso de uma certa compensação então isso que eu queria mostrar para vocês desejando um bom dia bom dia nublado aqui em Recife 28 graus centígrados ventos moderados mais ou menos 6 km por hora vamos lá vamos lá vamos lá